Vamos ao giro de notícias com as rápidas informações da nossa região, um oferecimento de Centro Comercial Vila, com diversas lojas e muitas opções de compra para você economizar. Descubra a exclusividade do móvel sob medida da Benat Móveis, a sua casa do seu jeito. Laboratórios Hoffman, com vacinas para todas as idades, para você se proteger e proteger a sua família. Posto Machado 2, M1 Card, peça já o seu cartão fidelidade, ganhe desconto na gasolina ou 20% na troca de óleo. Leal o consultório clínico veterinário, a clínica médica e cirúrgica para o seu pet. A cerimônia de premiação da etapa estadual do Prêmio Sebrae Prefeitura Empreendedora, realizada na sede do Sebrae Santa Catarina, destacou o trabalho e as iniciativas inovadoras de 29 municípios catarinenses. Na categoria Empreendedorismo Rural, a cidade de Major Cercino conquistou o primeiro lugar, seguido por Guaraciaba e Agrolândia. Já o município de Nova Trento ficou com o segundo lugar na categoria Turismo e Identidade Territorial. Na categoria principal, Cidade Empreendedora, a primeira colocada foi Florianópolis. Nesta quarta, primeiro de maio, feriado pelo Dia do Trabalhador, a Associação dos Servidores Municipais de Tijucas vai promover a tradicional festa do trabalhador. A novidade para este ano é que o evento será aberto a todos os servidores municipais, independentemente de estarem ou não filiados à associação. A confraternização está marcada para iniciar às 11 horas na sede da associação, que fica na Rua Uruçanga, próximo ao estádio Alexandre Ternes Neto, na Joaia. A Sala do Empreendedor de Nova Trento, com parceria da Cooperativa Via Cred, divulga a palestra gratuita voltada aos microempreendedores do município, com o tema Comportamentos e Habilidades Essenciais para Empreender. O evento acontece no dia 20 de maio, uma segunda-feira, das 19h às 20h30, na Casa da Cidadania, localizada na Rua Salvador Gesseli 120, no centro da cidade. O músico e educador musical Luciano Candemil está encerrando uma série de 20 oficinas de percussão pelo Estado, com o projeto Percussão Catarina, oficinas de ritmos afro-brasileiros. A próxima etapa ocorre no dia 11 de maio, um sábado, na sede da Companhia Circo Iris, em Canelinha. Com Canelinha se destacando como polo cultural nos últimos anos, a oficina terá um foco especial na utilização da percussão no contexto teatral. Os participantes poderão explorar ritmos afro-brasileiros, afro-cubanos, africanos e afro-diaspóricos, sob a ótica da performance teatral. Este foi o Giro de Notícias. As rápidas informações da nossa região no oferecimento de Laboratórios Hoffman, Benatimóveis, Posto Machado 2, Leal Consultório Clínico Veterinário e Centro Comercial Vila. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto